O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus, Ai de ti Corazin, Ai de ti Betsaida Porque se em Tiro e Sidonha tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento Tiro e Sidonha terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Cafarnaum, serais elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, me escuta E quem vos rejeita, me despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou É palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Nós estamos nesta grande temporada Das semanas do tempo comum Ouvindo o Evangelho de São Lucas E nós ouvimos ontem Jesus enviando os discípulos Para anunciarem que o Reino de Deus está perto de nós Assim é a ordem de Jesus O Reino de Deus está próximo de vós E que esse anúncio deveria ser feito Pelos que ele enviou Pelos seus discípulos E Jesus diz Mas se porventura Ouvimos ontem Vocês entrarem numa cidade Em que as pessoas não estejam a fim Em que ninguém queira acolher O anúncio do Reino de Deus Não percam tempo Batam o pó do chinelo Para dizer que até a terra Do vosso lugar Que se colou nos nossos sapatos Nós deixamos aí É uma maneira de dizer Que não percam tempo Com quem não queira saber Do anúncio E da salvação de Deus Tem outros Aguardando este anúncio Mas Jesus dizia Porém Naquele Naquele dia Ele se refere ao dia do juízo Do juízo final Sodoma Que era uma terra De pederastas Que era uma terra De pecado E será tratada Com menos rigor Do que essa cidade O trecho de hoje Completa Já Esta predição De Jesus Aí é que ele começa Então A falar de outras cidades Que também eram muito Pecadoras Corazim Bedsaida Porque Estas cidades Que ouvindo o anúncio Se converteram Vão ter mais sorte Do que aquelas Aonde ele próprio O Cristo Pregou Anunciou a palavra A verdade A libertação E não foi ouvido Aquelas cidades Pecadoras Do passado Que se converteram Vão ter mais sorte Do que estas Porque aquelas cidades Se converteram Ao anúncio Dos profetas E agora É o próprio Jesus Quem está ali Pregando A verdade de Deus Que liberta E que salva Meus irmãos Irmãs Nós Notamos em tudo isso Uma preocupação Uma preocupação Que Jesus tem Ao mesmo tempo Uma lamentação Que ele faz Sobre Quando a gente Não acolhe A palavra dele Vocês Todos nós Porventura Gostamos de estar Falando com uma pessoa Que não está Prestando atenção Não tem uma coisa Que aborreça Mais alguém Do que você Está falando E a pessoa Está Indiferente Ou pior ainda Está Desdenhando Não tem algo Que aborreça Mais a gente Do que um Desdém Daquilo que a gente Está Dizendo Nos irritando Eu estou falando Com você Você não está Ouvindo E coisas Deste gênero Porque aquilo Suscita em nós Um desconforto Mal estar Uma irritação Pois Jesus Está se referindo A isso Que aquelas Pessoas Ouvindo a pregação De Ó Entrou por aqui Saiu Por aqui Hoje nós estamos Celebrando a festa De São Francisco De Assis É a oportunidade Que o Senhor Nos dá De nós Percebermos Ao contrário Disso tudo Como alguém Soube acolher A palavra De Jesus Na sua vida No seu ser No seu coração Quem assistiu Irmão Sol Irmã Lua Do cineasta Zefirelli O momento Em que o santo Se despoja De tudo Da roupa Que o pai Lhe jogar Em rosto Ele tira Toda a roupa E o Zefirelli Faz com que O São Francisco Dele Tire até A cueca Vai lá E põe Na mão do pai Isto lhe pertence Também Levanta os braços E diz A partir de hoje Não conheço Outro Que não seja Pai nosso Que está No céu E assim Reza Toda a oração Diz Jesus Aquela cena Então Do jovem Nú Mostra isso Os braços Abertos Para acolher Toda a mensagem Do Cristo Para acolher O evangelho Inteiro Sem desprezar Uma vírgula Um pingo Do i Aquela Aquela expressão Nos mostra Em Francisco Em Francisco Um homem livre Que abre O seu ouvido O seu coração Toda a sua existência Para acolher Jesus inteiro A tal ponto Que não só Ele acolhe o evangelho Mas até As inspirações Que o próprio Espírito Santo No presente Lhe dá Vai reconstruir A minha igreja De tal modo Era A abertura Do coração Daquele jovem Meus irmãos Irmãs Francisco Não era um santo Antes De o Senhor O converter A biografia Dele Diz que ele Era um jovem Leviano Um brincante Um bom vivão E que levava a vida Assim Tinha tudo Era filho único A mãe o amava O pai era um avarento Um comerciante Que não pensava Noutra coisa A não ser Em lucrar E ele então Levava a vida Assim Nesse bem bom Até o dia em que Ele adoeceu Até o dia em que Ele experimentou Uma forte depressão E aquilo fez Refletir Sobre a vida Sobre a existência Meu Deus O que é que eu estou Fazendo Da minha vida Que história Eu estou construindo E aquilo então Começou a inflamar O seu coração A inquietar Sua consciência Até o dia em que Ele pode vencer A resistência De beijar Um leproso A coisa mais Asquerosa Que Francisco Sentia Tem quem não Suporte um sapo Tem quem não Suporte ver Uma barata Quem tem Asco Digia Quem ao ver Um rato Se espanta E vomita Francisco Francisco Tinha Essa mesma Reação A respeito De leproso E não é Para menos Mas Aquele trabalho Que Deus Ia fazendo Acontecer Dentro deste Jovem Aquela cura Aquela libertação O fez Experimentar A plenitude Da superação Da transcendência Divina Quando ele Sentiu-se Pois Impulsionado A beijar O leproso E o outro Acontecimento Da sua vida Que também Mexeu muito Com o coração De Francisco Foi aquele Encontro Que ele tinha Com aquele Maluco Nós diríamos No nosso Português Paraense Era um leso Um leso O que acontecia Tinha dias Que o Francisco Estava melancólico Pegava o cavalo Ia andar Lá Pelos campos E de dentro De uma gruta Uma gruta Saia um doido E toda vez Que via Francisco Ele gritava Conhecia Gritava Francisco Ei Francisco Paz e bem E assim Toda vez Ele ouvia O trote Os passos Do cavalo Ele saia De dentro Da gruta E vinha dizer Francisco Paz e bem Foi por isso Meus irmãos Irmãs Que Francisco Olhem só Pegou Aquelas Palavras Que são Votos Que são Algúrios Que são Desejos Saídos do coração Daquele irmão Doido E usou Para ser O lema Da família Franciscana É por isso Que até hoje Os franciscanos Se saúdam Escrevem Compõem Suas poesias Seus cânticos Os seus escritos E usam Esta saudação Paz E Bem Tudo isso Fez com que Então Francisco Se tornasse Esse homem Maravilhoso Que nós Conhecemos Quanto sofrimento Quanta busca Quanto desejo De de fato Ser um cristão A tal ponto Que então Acolhendo a graça De Deus No seu coração Juvenil Deus Jesus Lhe deu um selo Jesus comprovou Jesus mostrou Para ele E deu um sinal Qual foi este sinal? As chagas As chagas São Francisco Recebeu A plena aprovação Do Cristo Recebendo Impressas Nas suas mãos Nos seus pés E no seu lado As santas chagas De nosso Senhor Vejam bem Meus irmãos Por isso Nós temos Os dois exemplos Enquanto há Quem despreza A palavra de Deus Quem não ama O Cristo Quem abandona A igreja Quem se distancia De Deus Quem não escuta E não acolhe A palavra Tem também Aqueles que abrem O seu coração E a sua existência Para acolher De uma maneira amorosa A salvação Que Jesus Traz Para todos Para todos Por isso Queridos Celebrando Hoje Também A misericórdia De Jesus Relembrando As promessas Do seu Sagrado coração Nós queremos Abrir o nosso Para acolher Jesus Jesus prometeu A Santa Margarida Maria Aqueles que se devotarem Ao meu Sagrado coração Eu cobrirei De todos os tipos De bênçãos De graças De que precisam Para levar adiante A sua caminhada Vamos fazer um instante De silêncio Para que tudo isso Chegue Ao nosso coração A sua caminhada